Oi, meninos e meninos! Para os dias friozinho, mais uma blusinha com manga, e ela é bem facinho de costurar. Pode usar solta ou com cinto. Aí, você coloca os acessórios no seu estilo. Gostou? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você veja a próxima costura. E agora, veja aí como é rapidinho de costurar. Vou fazer a modelagem aqui no papel, mas pode cortar direto no tecido. Aqui, eu pego na ponta do papel e vou dobrar. Igualho aqui. Dessa ponta até embaixo, eu marco 22. Traço uma linha reta. Aqui é a dobra do papel. Vou baixar três. Traço uma linha. Deixe ponto para baixo, 17. Espera, Milu. E aqui vai ser a capa. Daqui para cá, entre os dois, marco. E deste ponto até esse, você vai pontilhando e curvando. Preenche. Cava a costa. E neste mesmo local, vou fazer a cava frente. Entro dois, marco um ponto. E daqui até aqui, eu venho curvando. Cava a frente. De ombro, eu vou marcar oito. O decote, eu vou fazer em V, 25. Aqui é o decote costa, eu baixo dois. E venho curvando até este ponto do ombro. Decote costa. Do ombro até embaixo, você vê o comprimento que você quer. Eu vou fazer curto, com 60. O bico vai ficar bem no meio. Vê aqui onde está a metade. Mais ou menos aqui. Agora, você traça uma linha reta. Sobe a régua, fica bem pontudo. Ou diminui um pouco. Vou fazer um pouquinho suave a ponta. E aqui na frente também. Você pode fazer mais para baixo ou mais para cima. Vou fazer suave. Aqui. Agora, eu vou cortar. Essa parte aqui é a parte frente. Eu vou tirar dois. E sigo a linha do decote. Não deixa ficar bico aqui. Dá uma leve curvadinha assim. Até aqui a parte de cima. Fez isso. Corta o decote costa. Todo o papel. Decote costa. Ombro. E agora, pode tirar o decote frente. Costa. E frente. Aqui, você tira a cava costa. A parte de trás. A parte de trás já está com a cava costa. E agora, você só tira a cava frente. Agora, você vem aqui no ombro da parte frente. Que essa aqui é a parte frente. Que essa aqui é a parte frente. Corta um centímetro. Aqui. E retira. E assim, fica a queda de ombro na parte de trás. E aqui é costa. E frente. E a manga. Você vê o comprimento de manga. Que você quer. No meu caso. No meu caso, eu uso 60. Daqui aqui, a metade do contorno do seu braço. Que eu vou deixar justinha. Embaixo, eu vou fazer o punho com 11. Marco. E sigo a linha reta. Aqui em cima, eu uso um esquadro. E traço uma linha reta. E baixo a 8. Que é o ponto da cava. Daqui aqui, você só faz uma curvinha. Uma manga simples e fácil para malha. E pode usar em blusa também. Aqui na linha, você dobra. Aí, você pode cortar a manga inteira. Aí, você abre e fica inteira. O lado vai ser costa. O outro lado, frente. Aqui, eu entro dois. Para fazer a cava frente. E aí, eu faço uma leve curvinha desse ponto. Para a cava frente. Aí, é só retirar. Frente e costa. E aqui, com o tecido dobrado. Aqui na dobra, eu coloco a parte costa. Que o resto já fica no lugar. Põe peso. Alfineta. E corta. Com um centímetro de mais costura. Meio costa. Frente. Frente. Agora, a manga com o tecido dobrado. Você já coloca. E corta com um centímetro de mais costura. Corta a tira para a gola. A largura de 10. Aqui, o tecido tá dobrado. Você vem aqui na... Confere. Decote costa. Mais toda essa parte aqui da frente. Aí, o que sobrar, você retira depois. Aqui, em tamanho real. O que a gente vai fazer primeiro. Fechar os ombros. Abre. Coloca aqui frente. Costa. Une a alfineta. E passa a costura. Costura. Pronto. Já costurei. Desaversa. Agora, eu vou aplicar a manga. Pega aqui a manga. Passa a costura. Fecha. Já fechei um aqui. Desaversa. Agora, eu vou alfinetar aqui e passar a costura. Embaixo da cava, você segura e coloca a costura e alfineta. E o meio aqui vai no ombro. Coloca aqui por dentro. E aqui alfineta todo o contorno. Se for costura reta, faz o acabamento ou passa só no overlock, que é o que eu vou fazer. Pronto. Aqui, ó. Passei a costura. E a manga já está posta. E a outra também. Agora, eu vou colocar aqui a vista dos botões. na parte de frente. E bem aqui no meio, eu vou já dobrar. E coloca bem no meio do decote. Se você estiver fazendo com tecido, faça igual eu fiz na gola do vídeo passado. Vou deixar na descrição, se você não viu essa cardigan. A gola é costurada da mesma forma se você estiver fazendo com tecido. Eu estou fazendo com malha, então, eu posso costurar inteiro. A alfineta até a barra. Vou terminar aqui de alfinetar. Aí, eu já venho e começo a costura. Começo aqui da barra e vou costurando até a outra barra. Pronto. Aqui, ó. Passei todo o novo overlock. Costura básica até o final. E fica assim. Que você vai passar, fica bem assentadinho. E aqui é fazer as casinhas de botões. E pregar os botões. E tem um vídeo já ensinando como faz casinha de botão. E a barra aqui da manga pode fazer na reta, quem não tem galoneira, ou com duas agulhas da máquina zigue-zague, que também fica bom. Dobra e costura. Dobra e costura. E aqui na barra, vê se tá certinho. Corta os excessos. Isso aqui é um viscolaicra flanelado, então, ele é muito bom para costura reta em máquina comum. Então, você dobra uma vez, duas vezes e costura que pega a costura muito bem na máquina comum, tá? Ou com as duas agulhas também, o ponto fica bom. Quem tá fazendo com tecido, dobra fininho e faz também a barra e já vai estar pronto. E a barra e já vai estar pronto. Aqui está. Fiz aqui as casinhas de botões deitada, não fiz em pé. Achei que ficou melhor assim, mas se quiser pode fazer em pé. Fiz a barrinha, barrinha da manga. E coloquei botões preto, mas pode pôr da mesma cor também. Fecha aqui. Fotos eu vou postar lá no Instagram, se não me segue, segue lá, é o 7 Vasconcelos Atelier. Lá eu posto todas as fotos aqui do canal. Essa é uma costurinha bem fácil e por ser de malha, fica mais simples e mais fácil ainda e muito rápido de costurar. É uma peça confortável, dá para qualquer tipo de corpo. Usa-se com cinto ou sem cinto, é o seu estilo. Então, essa foi a costura de hoje. Espero que tenham gostado. Paz feliz para todos. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!